que antes de vir aqui para a comissão, eu participei de um encontro de servidores públicos aqui no auditório da Câmara dos Deputados. Servidores de todas as categorias profissionais de serviços públicos, inclusive policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais penitenciários federais. Tratando do reajuste, do reajuste salarial, que eles foram enganados pelo presidente da República, que agora tenta encontrar como desculpa a reivindicação dos demais servidores, a recuperação de todas as perdas, as perdas inflacionárias, pouco mais de 20%. O presidente, acuado, sinaliza com reajuste linear de 5%. Para concluir, deputado. Ele mentiu, mentiu para os agentes federais da segurança pública. Mentiu.